Bora aí no CD's, catatau design, de arrasto sergipe tamo junto hein, só lá rocha beats vai aí no CD's, essa vai ser pra bater em todos os paredões, se liga só 9 e a louca, tomou um gole e já quer sentar pro chefe Se eu dropo uma bala, essa menina enlouquece Rebola e desce, pra me satisfazer De Gucci ou de Prada, ela tem o seu poder Eu sou gostosa e meu deboche vem de peso De Gucci e Prada, tomou um bala, enlouquece E aquele doce em outro bem foi só um preço, buscando o que eu mereço Trocou eu desce Eu sou gostosa e meu deboche vem de peso De Gucci e Prada, tomou um bala, enlouquece E aquele doce em outro bem foi só um preço, buscando o que eu mereço Eu sou gostosa e meu deboche vem de peso De Gucci e Prada, tomou um bala, enlouquece E aquele doce em outro bem foi só um preço, buscando o que eu mereço Novinha louca, tomou um gole e já quer sentar pro chefe Se eu dropo uma bala, essa menina enlouquece É bole e desce pra me satisfazer De Gucci ou de Prada, ela tem o seu poder Eu sou gostosa e meu deboche vem de peso De Gucci e Prada, tomou um bala, enlouquece E aquele doce em outro bem foi só um preço, buscando o que eu mereço Trocou eu desce Eu sou gostosa e meu deboche vem de peso De Gucci e Prada, tomou um bala, enlouquece E aquele doce em outro bem foi só um preço, buscando o que eu mereço Trocou eu desce Eu sou gostosa e meu deboche vem de peso De Gucci e Prada, tomou um bala, enlouquece E aquele doce em outro bem foi só um preço, buscando o que eu mereço L-E-O-C-T-S É bole e desce Isso é mesmo, verdadeira, ao vivo pra você, vai A chave está só aí de olho, hein? É sucesso A chave está só aí de novo, né? Obrigado.